Moradores de três cidades da região começam a realizar hoje o sonho da casa própria. É que a CDHU sorteou hoje 355 moradias que estão sendo construídas nesses municípios. E entre eles está Agudos. São pessoas que tinham feito cadastro e que agora foram contempladas. A movimentação por lá foi grande, viu? E claro, com muita emoção. Vamos ver? O seu Antônio, 62 anos, foi o primeiro morador de Agudos a receber a notícia esperada. Contemplado com uma das 90 casas desse núcleo habitacional, o lavrador conta que a família ainda mora de favor. A vida agora vai mudar com a cara. Vai morar eu e minha esposa, não vai ter o lar nosso. Graças a Deus. O sorteio das 90 moradias foi feito em praça pública, no centro da cidade. Mais de 1.700 pessoas atenderam aos requisitos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Pelas regras da CDHU, o candidato não pode ter imóvel próprio e a renda familiar tem que ser inferior a 1.800 reais mensais. Expectativa de muitos, alegria de poucos. A Karina viveu isso quando foi chamada para ir até o palco. Explica as lágrimas. Ah, eu estou muito feliz. Não tem como explicar. Como é que vai ser a vida agora com a casa? Vai ser melhor do que antes. Como é que era antes? Morrido. Pagar aluguel. O núcleo habitacional Agudos G ainda é um canteiro de obras. As casas precisam de acabamento e a infraestrutura não foi concluída. Cada uma tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 49 metros quadrados de construção. Além dessas 90 casas aqui em Agudos, sorteios também em pederneiras com mais 102 unidades e dois córregos com mais 163. O investimento total das 355 moradias nas três cidades é de 35 milhões e 300 mil reais. Os recursos são federais e estaduais. Até que as casas fiquem prontas para morar, os sorteados serão chamados, entrevistados e terão que provar a Caixa Econômica Federal, que tem condições de arcar com o financiamento. Só depois disso, estarão habilitados ao sonho da casa própria. Além de atender a população, também gera emprego para toda essa população, que faz parte também do processo da construção e do atendimento habitacional. O prefeito de Agudos explica que as 90 casas são muito bem-vindas, porque amenizam o déficit habitacional na cidade. Mas, ele diz, ainda falta muito. Temos um déficit de mais de 2 mil casas ainda para atender a população. 90 agora, pelo menos, vai dar um start aí, né? É um start, estamos trabalhando para mais 103 casas. Inclusive, o secretário anunciou que dentro de alguns dias ele vai dar um anúncio aqui de quando vai começar as outras 103 moradias.